Companhia do Espeto, oferecemos os melhores espetinhos da cidade, sabores especiais, porções deliciosas com aquele chopp geladinho, cardápio bem variado para agradar você cliente, um lugar para toda a família. Companhia do Espeto, temos também delivery, atendemos toda Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Ligue e confira nossas promoções, 16 3637 7035 ou venha nos visitar, Rua Rangel Pestana 291, Companhia do Espeto, lugar com sabor.